Bom dia, família Ignobre! Acordei hoje aqui em Português, tá muito frio e, mano, nesse friozinho, nada melhor do que um café da manhã na cama. Na primeira temporada que a gente veio aqui pra casa, eu fiz o café da manhã, né, o primeiro, só que hoje eu acordei, eu já fui lá comprar as coisas e eu fui fazer o segundo. Só como tem algumas pessoas na cama, eu vou acabar levando o café da manhã na cama, eu trouxe uma bandeja nervosa aqui e, mano, comprei muita coisa e junto hoje, Nossa, que frio! Olha essa árvore como que tá, mano. Tá muito frio, mano, muito frio. Vamos começar a preparar esse café da manhã e levar na cama pra quem quiser, mano. Na verdade, né, a gente vai dormindo ainda. Então vamos pegar as bandejas, vamos pegar as coisas e vamos fazer. Galera, olha só o tanto de coisa que a gente comprou, mano, ó. Tem aqui mais de 40 pães, tem coisa, tem bolacha, tem essas maçãzinhas que é gostosa. E olha só isso, mano. Isso aqui de queijo, presunto e mortandela, mano. Então vamos arrancar. Ó, mano, tá até pesado. Olha o tanto, mano. Ainda que tem mais disso aqui, eu acho que é a mortandela que eu comprei pro Léo. Não, isso aqui é presunto. Galera, coloquei já os pães aqui, ó. Vou cortar todos, passar maionesezinha e tudo mais. E colocar presunto e queijo em vários estados. Tem um que é mais especial que a mortandela, que é do Léo, porque, mano, o Léo ali... O Léo, ele ama mortadela, parece que mais que o carro e a moto dele. Então, o do Léo vai ser com mortadela. Galera, prontinho os pães já. Eu preparei aqui dois pãozinhos, dois pãozinhos. Esse que é o do Léo, que é o com mortandela. Tem aqui ainda mais pra quem quiser depois levantar e comer mais. Tem mais pão aqui e aqui. E agora eu vou preparar a bandeja com tudo que há de bom. Porque, mano, tem muito docinho aqui, tá vendo, ó? E tem maçã e tem mais coisa. Então, vamos que vamos preparar essa baciazona. Galera, esse aqui é a nossa bandeja, mano. Esse aqui vai ser pro quarto do Renan, porque são dois, né? Então, tem o pãozinho do Léo, pãozinho do Renan, maçã, suco, tem tudo. É um café da manhã completão pra não ter que ficar passando mal de fome depois. Então, vamos lá, vamos acordar eles e vamos dar um cafezinho na cama pra eles, mano. Bom dia, gentinha. Mano, onde que é assim de aluíza que eles cortam aqui? Você está de boa aí? Tá pelado ou pode entrar? Entra aí, já entrou com a cama? O Renan tá aqui também? Bom dia, Renan. Nossa, Renan tá capotado. Nego, trouxe uma surpresa pra vocês. Tua porra. Renan, quer uma surpresinha? Ah, tá lá. Pera aí, Léo. Segura. Nossa, pão com o mortandela. Ah, isso tá legal. Segura firme, que tá pesado. Sério? Nossa, nunca ninguém trouxe café da cama pra mim, sabe? Nego. Nego, ô Renan, acorda. Olha isso aqui, quer um cafézinho da manhã? Na cama, nego. Na cama. Renan tá muito dormindo, mano. É, Léo. Você quer? Ó, Léo, seguinte. Como você é... Caraca, tá com sede, hein? Tá, pega. Seguinte, nego, ó. Pão com o mortandela pra você, que eu sei que você gosta mais do pão com o mortandela. Tem maionese, tem bizinho, tem maçãzinha verde, que é pra comer, pra dar uma controlada. Tá bom? Ah, se eu come com essa maçã verde, sai tudo nos meus dentes. Ah, verdade. Você tem lente, né? É, você tá bom. Pode morder a maçã. E esse aqui é do Renan, ó. Tem até um cookiezinho. Deixa eu dar pro Renan. Renanzinho, tá, né? Ô, ô, Renan. O que foi? Vou pegar o cookie do Renan. O cookie? É aqui, ó. É aqui. É esse o cookie. É meu. Tá, Renan. Ô, Renan, eu peguei só o cookie. Quer pegar o meu? Você tá com uma cara de sono, Renan. Eu tô, mano. Você foi... Você tá dormindo até tarde, né, nego? Nego, devora. Eu só sabe o que eu vou pedir pra você? O que? Só a bandeja, nego. Só precisa da bandeja. Porque eu só trouxe uma bandeja pra casa. O prato pode pegar, ó. Maçã pode pegar. Vou tirar até aqui, ó. Eu não quero maçã, não vou levar. Eu não vou comer maçã, não. Então, dá aqui. Eu não boho maçã. Vai, vou levar uma maçã. Vai mal pra saúde, né? Eu pego um copo de coca com o Renan. Você quer, nego? Renan, eu vou pegar isso pra mim. Abraçar a cara do Renan. Renan? Renan? Nossa, pão com mortandela agora. Nervos, né, mano? Então, fechou. Eu vou dar o café da manhã pra pés da rapaziada. Pronto, já deixamos duas pessoas felizes aqui da casa. Leozinho. Mano, o Renan tá capotado, mano. O Renan, ele trampou, ele veio direto do serviço. Então, ele tava cansado. Mas não tem problema, não. Agora, cafezinho da manhã do Rê. Como ele tá mais fit, mano, um pãozinho só. Porque, né, vai goidar, né? Bom dia, meu amigo. Cafezinho da manhã pra você. Você que acordou mais sem todo mundo. Só segura a bandeja que tá pesada. Nossa, que delícia. Ó, como você tá na dietinha, eu dei um pão só. E tem maçã verde pra você, que é mais gostoso. Tá, eu vou comer eu e o Bruno, pode ser? Bruno, não. Maçã verde é bom, né, bom Bruno? Bruno, vamos dividir aqui, top. Ótimo, oi, louco, olha o capô. Então, fechou, ó. Nossa, valeu. Cafezinho da manhã, tem cookie, tem... Mano, tudo que você possa imaginar tem nessa bandeja. Eu dei um cookie pra nós, hein. Eu dei um cookie pra todo mundo, mano. Tive que dar um cookie pra todo mundo, mano. Porque pra galera ficar feliz, né? O Renan acordou mais cedo de todo mundo pra fazer... O que ele mais saiu de fazer? Trolagem. O Renan adora trollagem. Como é? Pode comer. Vamos agora levar lá no quarto do Thiago. Já que o Renan tava acordado, não teve que subir duas bandejas. Ainda bem, mano. Mas já vamos dar pro Thiaguinho. Ó o Felipinho aqui, ó. Thiaguinho. Nossa, o Thiaguinho tá dormindo. A melhor coisa do quarto do Thiago é essa vista aqui, ó. Tem vista inteira de português. Thiaguinho, bom dia, neguinho. Thiago. Thiaguinho. Mano, vou até fazer um carinho aqui no Thiago, ó. Thiaguinho. Bom dia, nego. Tá com fome? Vem cá, acorda, acorda. Ó, tem um negócio especial pra você, Thiago. Olha isso aqui. Pra você, nego. Café da manhã na cama, meu amigo. Nossa. Já levanta, que ó, é coisa gostosa. Tá começando a melhorar aqui, mano. Fih. Viu, Tamiris? Nossa. Segue o exemplo aqui, ó. Ó, seguinte. Eu tô fazendo de coração. Tem bis, tem bolacha, tem uma maçãzinha verde, mano. Que é tipo, pra tentar melhorar, né? A saúde aqui, né? Que é bastante besteira. É bom sempre ter uma frutinha. Tem tudo aí, nego. Você pode experimentar, pode comer, pode ficar de boa. Eu quero até esquentar esse pão, que eu vou derreter esse queijo todinho. Você vai, então? Eu vou. Então acorda e vamos lá embaixo, né? Vamos. Ainda vai todo mundo comer junto. E como eu falei, mano, ó. Isso aqui é pra unir a gente, mano. Tipo, a gente tá aqui sem fazer nada. Eu pensei, vou comprar um café da manhã. Já tudo acorda de bem humor. Grava de bem humor. Vai pro rio de bom humor. Faz tudo de bom humor. Vai ser, isso aí de preguiça, hein? Então vamos. Nossa, velho tá travado, gente. Depois que passa uma idade, fica velho mesmo. É normal. Felipim, vamos lá embaixo, nego. Vamos tomar café. Bora, 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 bora. Olha a animação da criança. Ó, os moleques já tá lá embaixo. Um beija-flor, mano. Quanto tempo que eu não vejo um beija-flor. Hoje tá, mano. Hoje é o dia do frio. Toda vez que eu vim aqui pra Porto Rico, tava um calor desgramado. De suar. Só que hoje tá um frio, mano. Muito frio, na verdade. Mano, vamos acordar um pouquinho já com um cafezinho. Boquinha do céu. Bom dia. Tá doendo bem? Salve. Nego, vou aceitar aqui a luz pra você. Trouxe um cafezinho da manhã aqui pra você na cama. Pega a bandeja aí, nego. Mentira. Mentira nada, filho. Tá aqui na sua frente. Tem, ó, pãozinho. Verdade mesmo? É, ué. Tem tudo. Tem um beijinho, tem uma maçãzinha verde. Ninguém quis comer a maçã, acredita, mano? Tudo bandido, não saudável. Mano, eu adoro essa maçã, mano. Eu comi uma vez, só quando era pequena. Ela é mais, tipo, forte. O gosto, eu senti mais forte. Mais azeda, né? É, bem azeda. Nego, eu tô fazendo isso aqui porque a gente acorda de bom humor comendo um pãozinho. É um ano louco de eu acordar assim, é um sonho, né? É gostoso, né? Nossa, é gostoso, hein, mano? A única vez que eu recebi café na cama foi da minha mãe e da minha namorada, que acho que era o meu aniversário. Foi as únicas datas. Agora, de outras pessoas, eu não fiz, mano. Cookizinho. Eu acredito que eu dei meu cookies pra todo mundo hoje, mano. O Léo pegou meu cookies, o Renato pegou meu cookies. Você tá pegando meu cookies? Que gostoso. Gostou eu com meu cookies? Gostoso. Gostoso comer seu cookies. Eu só quero pegar um bizinho aqui, que não sou o grubizinho pra mim. E falta agora só o Miguel pra mim dar um cafezinho da manhã pra ele. E acho que é só. Obrigado mesmo, mano. É nóis, legal. Nervoso, hein? Bom dia. Obrigadão. Vamos trampar, cara. Vamos trampar, vamos acordar. Vamos trabalhar. Já é quase 10 horas da manhã, fechou? Já mesmo. Nove e pouco. Então vamos, mano. Falta só o Miguelzinho pra gente dar um cafezinho da cama. Hum, mano, que gocou. Tô fazendo esse café da manhã, como eu falei, pra unir sempre a galera. A gente é bem unido. Toda vez que a gente acorda, a gente toma café da manhã junto. Só que eu falei assim, mano, hoje eu vou dar uma mordomiazinha pros meus amigos, né, mano. Eles comerem um café da manhã na hora que você acorda. Já que o Renato acordou pra fazer maldade com a gente, ele já viu o café da manhã. Mas o resto da galera tava meio que descansando ainda. É muito bom, rapaziada, receber esse carinho. Porque a gente se sente, tipo, como eu posso dizer, amado, mano. Mesmo que a gente é sempre amado, a gente se sente mais ainda, tá ligado? Se você tá de boa hoje, mano, pega uns 10 reais, compra um pãozinho, compra um queijinho. E faz pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão. E, meu, vê a felicidade que eles vão ficar, mano. Você vai ver, mano, que é muito bom a sensação. Mano, faltou só o Miguelzinho. Miguelzinho. Abri a porta. Abri a porta da bicuda. Deixa eu acender a luz aqui. Miguelzinho. Miguel. Bom dia, nego. Bom dia. Ó, olha aqui, nego. Tem uma surpresa pra você. Oi. Aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Cafézinho na cama, pai. Pra vocês, ó. Poxa, tá que eu comeu? Se você deixar, a gente se bola, né? Cafézinho da manhã, ó. Pãozinho, tem cookie, tem bis, tem tudo, mano. Tem uma maçãzinha verde que ninguém quis comer. Só o pouquinho quis comer até agora, porque ele é saudável. Eu só ia comer uma maçã dessa, nunca comi. Sério? É a maçã da Cinderela. Nossa. A Cinderela já tá dormindo aqui. Caralho, aí sim. Ó, tem até bis aqui, ó. Vou dar os bisinhos pra você. O que é você, mano? Sabe o que eu fiz aqui? Eu até falei no vídeo. Não é gostoso, mas recebeu um negócio desse? Eu recebi só da minha mãe e da minha namorada uma vez, isso aqui. Porque você fez ninguém. Então, ó, galera, isso é bom. E já acorda como? Animado. Já acorda bem. Ó, todo mundo comeu meu cookies, nego. Todo mundo comeu meu cookies. Pode comer aqui, ó. Tem dois cookies pra você ainda. Vai comer seu cookies? Vai, vai comer meu cookies. Então, agora também é a minha hora de tomar um café. Ó, toda a galera tá lá no fundo. Vai lá, pega uns pãozinhos, mano. Esquenta, se quiser, e vamos lá pro fundo juntar toda a família, mano. É assim, fechou, nego? Então, se quiser dormir também, pode dormir. Eu vou comer meu pãozinho agora. O pai chegou aqui de viagem pra ajudar a fazer algumas coisas. E eu vou falar pra ele também tomar um cafezinho com a gente. Ó, o pai já vindo já. O pai já vindo na estiga já. Você acha que eu esqueci de ser? Que, pra ser aqui, fi, ó. Nossa senhora. Se eu sei que você vai comer bem, então... Café, almoço e janta? É, oi. Ah, tá bom. Meu pai é um cara grande, então eu sei que ele come muito, tá ligado? Muito mesmo. Eu também vou preparar um pãozinho agora pra mim, que eu também sou filho de Deus. Eu quero comer, eu tô com fome. E, ó, eu vou mostrar pra vocês que não é mentira. A molecada já tá ali, ó. Juntou tudo pra poder comer um pãozinho. E eu também já vou me juntar ali, mano. Me juntei com a galera pra tomar um arnazinho só tocando o leãozinho. O Léo comendo o pãozinho dele com o... Fala, tu tá... Eu tô indignado com o tamanho do copo, com o tanto de café que você colocou aí. É que acabou o café, não tem mais café. Gosto, também. Parece que você aí tem quantas xícaras. Não sei, umas duas. No máximo. Então eu vou tomar meu cafezinho aqui, que eu tô com fome também. Mano, é gostoso, né, receber um café na cama assim... Sem, sem, sem nada, do nada. Receber meu cafezinho. Edu, não é bom você do nada receber um café na cama? Ah, é bom, hein, mano. É bom, né? O Léo parece que quer casar comigo no ano aqui do entrando. Ah, não, né. É gostoso. Gostoso, né? Então eu vou comer meu pãozinho aqui. É pra casar, né, vi? Papai ensinou, né? Não, fala assim não, pô. A minha namorada que é dita, ela vai brigar comigo agora. Então, gente, tomei o meu cafezinho da manhã. A gente tava brincando ali de bola. Ah, mano, tô cheinho, tô cheinho. Nesse dia frio, mano, tipo, quase chovendo, tá ligado? É muito gostosinho, mano, você ficar dentro de casa, quentinho. Agora tô quentinho e ficar de boa. Então, rapaziada, esse foi o vídeo do café da manhã na cama. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo rumo a 3 milhões de inscritos. E é nóis, valeu, falou, beijo no coração, fui!